Vou trazer aqui pra vocês mais um momento da treta da Jaqueline com a Nádia, a Nádia foi pra cima, ela tá falando pra todo mundo que foi a Jaqueline que foi pra cima dela, né, porque dá a entender isso, né, quando você vê a imagem de primeiro momento, a Jaqueline em cima da Nádia, oh meu Deus, mas não, foi a Nádia que foi pra cima da Jaqueline e bora ver novamente esse momento. Rapaz, é, eu fico imaginando aqui, né, o que será que passa na cabeça da Nádia, né, voltando agora da roça, né, será que ela pensa que de fato ela é a favorita e tudo que ela fizer, tá dando bom, né, que essas coisas forçadas e tal, ela ir pra cima da Jaqueline e falar, bater lá no sofá na hora que a Jaqueline tava sentada ali, né, ir pra cima, causar essa confusão, voltando da roça, porque ela que causou a confusão, ela que iniciou tudo, né, e aí depois ela vem, chega e fala as coisas pra, no sentido de como se fosse a Jaqueline, Pelo fato da Jaqueline ter se revoltado, né, com isso, chega a ser engraçado, né, mas a hora da Nádia vai chegar, uma hora ou outra, tudo bem, ela é um personagem que todo mundo já conhece, então, pelo menos ela dá um entretenimento, de maneira negativa, eu diria, mas, enfim, né, eu já falei tanto da Nádia aqui, já descasquei tanto ela que eu nem vou mais ficar falando sobre isso, senão a galera vai acabar pegando o meu pé ainda, né, mas enfim, a gente vai seguir acompanhando até lá.